O Pleno News traz hoje uma dica de série e se você é da turma que ama uma maratona, fica comigo. Depois do acidente, acaba de estrear na Netflix e está no top 10 da plataforma. A trama se passa no México e começa com uma festa de aniversário infantil em uma comunidade rica. De repente, ocorre uma tragédia inimaginável que tira a vida de três crianças e deixa uma desaparecida. Com isso, a vida de quatro famílias muda drasticamente e a comunidade local tem suas estruturas abaladas. A partir daí, a gente acompanha os desdobramentos da tragédia com luto, acusações sobre de quem é a culpa e muitos segredos revelados. O drama é intenso com momentos de suspense daqueles que te deixam ansioso pelo próximo episódio. Mas ainda bem que eles já estão todos ali disponíveis, só esperando o seu clique. Se você já assistiu, me conta aqui o que achou ou me conta se ficou afim de assistir. Até a próxima!